Na casa de pessoas evangélicas E o Senhor já estava me conduzindo para o caminho que Ele queria me levar Para o caminho estreito As pessoas pregaram, falavam Não com aquela acidez, lhe apertando, lhe dizendo que você tem que servir Que você tem que vir, que só lhe empresta Na calma, na tranquilidade E vai ganhando o seu coração, vai ganhando a sua confiança Logo depois fui conduzida a um segundo trabalho Onde eu fiquei sete anos, sete anos e meio O número da perfeição, né? O número da perfeição de Deus E ali eu fui aprendendo mais e mais E ali as pessoas também eram evangélicas Os meus patrões eram evangélicos E tinha uma amiga minha que também era evangélica E ela sempre me falava da palavra de Deus E eu ficava imaginando, falei Jesus, existe um Deus que é tão bom assim Que é tão maravilhoso Que provê as coisas, que cura, que salva, que liberta E onde é que esse Deus está que eu não conheço ainda? Apesar de naquele momento eu não era evangélica Mas eu fazia minhas orações Eu orava ao Senhor, eu pedia ao Senhor Eu clamava ao Senhor Principalmente pela libertação do meu pai Porque ele era viciado no álcool Viciado na bebida O pastor e a pastora já presenciaram alguns momentos Praticamente o diabo quase conseguiu levar meu pai a sepultura Porque o intuito dele, o trabalho dele Era descer meu pai a sepultura Mas pra honra e glória do Senhor Jesus Ele não conseguiu Porque mesmo eu não conhecendo ainda Esse Deus maravilhoso que liberta Eu pedia Senhor, tira meu pai desse cativeiro Senhor, liberta ele Porque eu não aguentava mais as pessoas me ligarem Né, eu vim buscar teu pai que ele tá sangrando Né, eu vim buscar teu pai que ele tá com corte na cabeça Tá com corte na mão Eu falei, Jesus Um dia eu falei pra minha irmã A gente vai começar a pagar um plano funerário Ela falou, tu tá maluca? Eu falei, não Porque a qualquer hora vai chegar a notícia Como é que a gente vai enterrar esse homem? Como é que a gente vai apagar esse caixão? Aí ela falou, não, 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 não sei o que Eu falei, tá bom, vamos esperar mais um pouco E as notícias só pioravam As coisas só estreitavam Até que, logo depois que eu conheci a minha amiga Ela me levou pra igreja